Música Bem-vindos amigos do canal a mais um vídeo Hoje tem uma surpresa aqui no viveiro Hoje é domingo E ontem nasceu Nasceu meu primeiro periquitinho A galera está aqui Estava tudo em gaiola, mais de 15 gaiolas Mais de 15 casal Comprei mais duas fêmeas Mas o vídeo de hoje mostrando o filhotinho que nasceu Vamos ver Vou pausar aqui Olha o meninão que nasceu ontem Olha que maravilha Olha o meninão Papim está cheio Nasceu ontem Segundo dia de vida Já está penadinho Bem pouquinho Deixar aqui para não estressar A fêmea A fêmea O pai Dá um cabeça amarelo Faça amarelo A fêmea entrou Estou contente com essa colônia No arco-íris Depois vou falar um pouco sobre ele Ele é gold face Faça amarela Ela invade as asas O amarelo invade as asas Asas claras O palino Esses aqui já são Os periquitinhos Burk e Rosa Tem mais um chão Eles gostam muito de ficar no chão É tema de vídeo Para outro dia Essa aqui é uma fêmea Eu soltei ela no linho Ela está bem gordinha Então soltei ela no linho Estava na gaiola Já estava com o fiote Olha que lindo Esse é amarelo Já fazem mais ou menos uns 30 dias Que eu soltei Eu já estou com 10 Com 10 periquitinhos Aliás Com 10 fêmeas chocando Olha que linda Essa que eu comprei essa semana Essa lequinha Comprei essa semana Muito linda Nova Alequinha E tem um azulzinho também Essa aqui está Não sei se eu não consigo mostrar A cor dela Essa aqui Olha que maravilha de cor Esse é o palino Esse V nas costas É um palino É uma fêmea Então logo logo Estarei Separando do que for do projeto É um projeto para executar também É um projeto arco-íris Rapaz no momento Que for saindo Algumas Junções de cores Eu estarei fazendo o projeto Igual esse rapaz Acabou voando Olha a fêmea Que eu comprei Linda, linda, linda Olha que espetáculo Esse aqui é um mistício de De inglês Muito grande Esse aqui é um dos maiores Que eu tenho Olha o tamanho dele Esse aqui é um periquito australiano grandão Um 3 quartos E esse aqui é um inglês Ele dá quase dois deles É muito grande Tem fêmea aqui Eu tenho que tomar cuidado Para não pisar neles Olha o burque rosa Como fica No pé da gente São peninhas Que são Nessa época Estão trocando bastante cor Olha lá Um casalzinho Mais uma lindona ali Tem um Tem mais uma bonita Aqui O parzinho está lindo Opa Coloquei duas galolas Aqui embaixo Logo logo Eu estarei falando Sobre dicas de manejo Mas o vídeo de hoje É o rapazinho Que está lá dentro Olha lá Tem mais outro lá Tem mais um vinho Mais um machinho É o filho de Cabeça amarela Periquito Esses dois Esses dois Aquele lá Que está lá no fundo Esse aqui Acabou usando É um Um azul turquesa Tem que saber Que cor que é Os pais deles Olha lá Isso é um azul turquesa Comprei dois Não sei se é macho ou fêmea Já saíram Meio dia Está um pouco calor Glória a Deus Deus seja louvado Atualização Dos periquitos australianos Como já falei Os Burke Rosa Vocês não repararam Que eu vou fazer A limpeza Olha o rapazinho Aqui Coloquei uma gaiola Uma gaiola aqui Está vazia Olha lá Está vazia Que eu tirei daqui Os periquitos Olha o burro Está no chão Esse aqui é mais Tem areia grossa Mas eu Estarei fazendo a limpeza Troquei a água deles Como que são um Periquito Praticamente De gaiola O que eu fiz Eu coloquei Eles não gostam de descer No chão No chão Eu coloquei Água Água Comida Água Comida Olha lá Galerinha Tem um Medidorzinho Ali também Comida Eles gostam Como que se está no chão A única As cores Que tem poucas Aqui são Verde O único verde Que eu tenho É esse aqui Esse rapazão Acabou de voar Esse aqui Já é filho de azul Filho de azul O amarelo Invadiu As costas dele Por inteiro Esse aqui Tem um albino Tem dois albinos Outro albino Dois rapazinhos lindos Louvados Exaltados Sejam no Senhor Não esqueça De deixar O teu joinha Se inscreva no canal Clique no inscrito E até o próximo vídeo Se assim o Senhor permitir Estarei falando mais Sobre os meus periquitos Mostrei o rapazinho Que nasceu Eles têm mais liberdade No viveiro Não deixe de comentar Glória a Deus E até o próximo vídeo Se assim o Senhor permitir Deus seja louvado sempre